E o seu ouvido, ele veio naturalmente ou você teve que treinar? Nada, eu tenho que treinar todo dia. Porque você não conhecia supostamente música, você entrou meio no contexto. E aí pra entrar, o vinho natural, você teve que fazer treino ou você já foi aquela pessoa instintiva, nunca teve contato com a música, mas aí começou, ah, nossa, isso parece tal coisa, que você aprende. Não. As letras você já consegue identificar, as notas você já consegue identificar facilmente. Não, a gente chama, existem dois tipos de ouvido, né? O ouvido absoluto e ouvido obsoleto. O meu é o obsoleto. É aquele que a gente tem que bater muito na tecla e saber, putz, acho que tá afinado. No fim, não tá. Ah, eu penei muito, 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 muito. E bota mais muito ainda, e ainda peno. Eu não sou uma pessoa desafinada, existem pessoas que realmente estudam muitos anos e ainda são desafinadas. Eu nunca tive dificuldade com afinação, mas, ah, no começo, porque assim, a gente não tem traste no violino, né? Se não é botou o dedo no lugar ou não é um piano, que você apertou uma tecla, tá afinado. No bastidor, porque eu falei, porra, eu arranho ali um violão, brinco um pouquinho e eu fico vendo a galera tocar violão e eu falo, cara, no violão já é um trampo do cacete. Imagina sem o traste pra você saber. Pra quem não tá entendendo, só contextualiza, porque o violão, a guitarra... É, tá aqui atrás. É, que eu não sei se a câmera consegue mostrar. Muda pra cá, Gabe. Aí, ali, ó. Não dá pra mostrar muito bem. Não dá pra pegar a câmera, mas tudo bem. Mas é que, normalmente, o braço da guitarra, ela tem... Ela tem divisões, né? Pra quem não entende de música, ela tem umas divisões e esses ferrinhos que dividem, chamam de traste. E são eles que vão determinando a transição das notas, né? De uma nota pra outra. E no violino não tem, o braço do violino é liso. É, de alguns violinos existem, violinos contrastes, existem. Costumam ser mais pro violino elétrico, né? Mas eles têm sim. É, a gente gosta do cacete. O seu... O meu não tem, nenhum dos meus, porque eu tenho violinos elétricos. Não, na verdade, eu apenei muito. É que você chegou na vizinhança, entendeu? Depois. Agora, se você for perguntar pros amigos do meu irmão, por exemplo, nossa, eles sempre falam, ai, que legal, né, você tocou pra esposa do Wesley Safadão. Me lembro de você tentando tocar lá no começo, né? Nossa, parecia um gato meando. Atirei o pau no gato. Parecia um gato meando. Noites e noites de insônia. Nossa, eu acho que era... É por isso que meus pais falavam, não vai dar certo, para com isso. Eu tive que treinar muito, muito. Hoje os vizinhos agradecem, né? Hoje eles gostam. Não, eles gostam depois que eu já li a peça, porque esses dias eu tava lendo uma sonata de bar, porque, meu Deus do céu, até chorei na aula. Professor, eu não consigo tocar essa merda. Consegue, Stephanie, tenha paciência. Eu não, professor, eu não consigo tocar. Mas é que quem aprecia a música consegue entender o processo. É que quem não aprecia a música fala, pô, caralho, jura? Quinta vez você vai tocar essa merda? Mas é que quem entende o processo vai falar assim, puta, que legal, ó, chegou até aqui, avançou mais. É que é um trajeto, né? Tipo, você vai chegando naquele trajeto, você vai fazendo todo o processo. E é um trajeto diário. Nossa, paciência é zero. Não, mas é entendido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.